Gente, vamos lá? Por Tachitsuteto Gente, eu vou falar uma coisa Aqui, ó, tá me vendo, gente? Ó Aka-Sataná, a gente conseguiu, então eu coloquei O Maru, então se a gente conseguir tudo Vai ganhar um Maru-Gangi Tá bom? Então vamos lá, gente Vamos lá Gente, vamos começar Tachitsuteto 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 Gente, tem que ouvir minha boca, ó Quem quiser me imitar da de uma Tachitsuteto Como é que fala o tá? Tá 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 Depois Tachitsuteto 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 Gente, quando eu falo com a boca Tachitsuteto 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 Tamago é ovo, gente. Quando a gente fica ovo, é uma delícia. Tamago é ovo e taco. O taco é um bicho que vive no mar e ele é muito perigoso, ele é vermelho, né? Taco? Vermelho? Eu acho que o taco é vermelho ou é branco? O que é taco? Taco é um bicho. Sabe quando ele joga... Lula? Ah, é a lula, gente. Nossa, aquele bicho, gente, eu acho que é veneno que ele solta, né? Ele joga uma tinta preta, eu acho. É. Depois ele fica transparente. É, é que ele solta, né? Vamos lá. Che... 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 Ticamite, você tá andando assim Uma pista pequena Você tá andando assim Ai meu Deus Ticamite é uma pista pequena? É Ticamite assim Ticamite E também pode ser uma ponte Ticamite, você tá andando assim Agora, o que é cheezo, gente? Cheezo é queijo E cheezo é mapa Como que é queijo, então? Queijo Cheezo E mapa? Mas tem diferença como é que fala? Tem, tem, gente, tem muita diferença Então fala, então, pra gente ver Fala, não escreve, né? Ó, o cheezo Cheezo Ah, vou ver, peraí Depois eu pego Gente, esse aqui é mapa Cheezo é mapa E cheezo é queijo Por caso, gente Ó, Rodaça Por que tem diferença? Por que o cheezo é mapa E o cheezo É... Queijo Ai, eu vou te explicar agora, gente Sabe por que a gente fala Cheezo? Por causa que Como a gente vai colocar queijo Com outra palavra? Ah, o queijo O queijo, como se escreve? Maçã? Não, né, gente? Tá estranho, né, essa palavra? Então é Cheezo 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 E cheezo, gente É mapa Mapa Quando você... Sabe pirata? Pirata não fica com mapa? Então, igual a gente No celular Lembra que tem no celular Mapa? Pra gente ir pra casa de alguém E pra vários lugares Né? Então, isso é mapa Os dois se escrevem em katakana Ou hiragana? Ah, também dá pra escrever Hiragana e katakana Né? O cheezo é assim, ó Esse aqui, ó É Cheezo 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 E cheezo Tá? Agora É... Eu tava indo, tá? Agora é o tsu Tsumiki Tsukamaete Ita O que que é Tsukamaete Ita? Você tava... Alguém pegou você Sabe? Tsukamaeta É tipo Você tá brincando de correr assim Aí você deu o tati amiguinho Você pegou ele Quer dizer Agora O que que é Tsumiki? Ô, gente Eu também não sei O que que é Tsumiki Mas eu vou falar a resposta Ah, dasa O que que é Tsumiki? Eu não sei o que que é Tsumiki É bloco Bloco Você monta várias coisas Sabe bloco de criancinha? Bom, a próxima É... Te Te Tebukuro Ten Tentomushi Tebukuro, gente É quando você coloca a luva Sabe? Quando tá muito frio Coloca a luva E Tentomushi Tentomushi É aquela juninha Juninha E Tentom É... Quando você coloca Sabe em cima Quando tá chovendo Você coloca É... Como fala? Telhado, cobertura Telhado, cobertura Essas coisas, né? Não é cobertura de comida, não, tá? Toquei Tori Utsukamaeta Tori Utsukamaeta Que que é Tori Utsukamaeta? Eu peguei É... O relógio? Não Não É... O toquei é relógio E o Tori É um passarinho Passarinho Eu peguei o passarinho Às vezes é assim Ou Passarinho, só Tá? E... Terminamos mais uma Vamos para a próxima Gente, agora vamos fazer o... Pra próxima Só falta isso, gente Ó, vocês estão conseguindo Esses são Vocês estão até o final Eu acho, hein? Naninunenon É, né? Ok Naninunenon Vamos aprender Essa palavrinha Na Hoje, rapaz Com que a gente Forma palavrinha Com na? Vamos pensar Hum, eu também vou pensar Ah, nasu Na Kama Nihilete Hum, na Natsugakita É Natsugakita, gente É... Como é que é? Natsugakita Natsugakita é Natsugakita é Ah, entendi Natsugakita é tipo Sabe o dia que É muito sol E vai cair no... É... Folha E... Nasu É berinjel Né? Na... Natsugakita é o nome de uma professora É, vamos para a próxima Agora Ti Ni Ninjin Nikori Warau Nikori Warau Gente, o que é Nikori Warau? Eu tô feliz É É Isso que é Nikori Warau Nikori? Nikori Nikori É feliz E... Warau É É isso Nikori Warau Ninjin Ô gente O que a gente coloca na comida? Cenoura Cenoura É muito bom Coelho come cenoura Ó Coelho come cenoura Como é que fala Coelho come cenoura em japonês? É Usagiga Ninjin Tabeta O coelho comeu A cenoura Ninjin Uhum O coelho comeu a cenoura Tá bom? Vamos para o próximo Nu Nuigurumi Nu Nu Te Kawaii kunata Nu te kawaii kunata O que é isso? Nuigurumi, gente Nuigurumi É bichinhos Sabe bichinhos de De que é Lúcia? Ai gente Eu amo Eu gosto de Bichinhos de De que é Tipo Cachorro De Pelúcia É Ovelha de Pelúcia Eu tenho uma Ovelha de Pelúcia Lá E O que que é Kirene Nuriê Nuriê Nu Tá Nu Nuriê Nuriê Gente Você tá pintando Não Você tá pintando Não é Desenhando Não Pintando E o que que é Nutei Kawaii kunata Nutei Você pintou E ficou Muito bonito Próximo Neko 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 é gato Neko gato Neko Neko Nemui Nemui Neko Ele tava dormindo Na minha casa E o gato Neko Neko Gente eu não tenho um gato Mas é só uma Sabre Exato Um exemplo né E o que que é Nemui Nemui Eu tô com sangue, tipo assim Ai gente, eu não consigo aumentar mais Ai gente, eu vou ter Se você tá assistindo um filme assim Ai Não, fica acordado E Netsu, o que é Netsu? Netsu, só com febre Agora Non, 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 non Non é No Kogiri O que é no Kogiri, gente? O que é no Kogiri, que eu não tô entendendo nada Você tá falando tudo errado ou não No Kogiri, gente, é uma serra Quando você tá cortando árvore Serra, serra, serra E No Nori Eu passei cola, eu tava usando cola Né Então, gente, eu quero que você Falar junto comigo Né Então Nani no Neno Nani no Neno Na Tá bom, gente? E agora a gente conseguiu Vamos pra próxima? Na Na tá Nani no Neno E agora a gente consegue